O enfermeiro de São Paulo perdeu a guarda do filho porque a justiça aceitou os argumentos dos avós maternos de que ele não teria tempo para cuidar do menino e ainda ofereceria risco ao adolescente durante a pandemia por ser um trabalhador da área da saúde. Em 2020, sentir medo passou a fazer parte da rotina de Jorge. Em primeiro lugar, você teme pela sua vida, pela vida dos seus familiares e ali você fez um juramento para salvar vidas, entendeu? Enfermeiro intensivista há quase 20 anos, Jorge está envolvido no enfrentamento ao novo coronavírus desde o início da pandemia. Para preservar a saúde do filho de 13 anos, que é um adolescente com deficiência, decidiu deixá-lo, por alguns períodos, sob os cuidados dos avós maternos. Eles me pediram para estar com ele porque eu sou enfermeiro e eu poderia estar passando algum micro-organismo da Covid-19 para ele, que no caso é o vírus, e eu acabei deixando, pensando no bem-estar dele. Acontece que, em novembro, o enfermeiro foi surpreendido por uma decisão que tirava dele a guarda do filho e a transferia para os avós maternos. O motivo? Eles afirmam que o pai não tinha tempo para cuidar do menino. Além disso, a juíza aceitou a alegação de que o trabalho de Jorge coloca em risco a saúde do adolescente, que, além das doenças congênitas, tem asma e sofreu uma crise grave no começo do ano. Você não pode ser punido duas vezes, você já está ali numa situação de risco e você perdeu o direito de ter o seu filho, de ter sua família, entendeu? Em harmonia. A determinação provocou indignação na categoria. Então, além dele ter aí técnicas de higiene de mão, a utilização de equipamentos e etc., ele é a pessoa mais qualificada hoje para cuidar do próximo. Então, não faria sentido dizer o contrário, ainda mais com uma ação judicial, não faz sentido. Jorge tinha a guarda do filho havia oito anos. Ele conquistou esse direito na justiça, depois da suspeita de que o menino, à época com seis anos, sofreu abuso e maus tratos quando estava sob os cuidados da mãe. Essa nova decisão surpreendeu também o advogado que representa o enfermeiro. Ele garante que pai e filho não foram ouvidos pela juíza. O que nos chama a atenção, juridicamente falando, é a transferência da guarda do pai, que é um pai presente, que é um pai que cuida, que é um pai que dá tudo o que o filho precisa, para os avós. Os advogados que representam a família materna informaram que não seria possível dar entrevista em razão do sigilo processual. Em nota, disseram que Jorge tenta se vitimizar ao dizer que não pode ver o filho por ser enfermeiro e trabalhar na linha de frente no enfrentamento à covid-19. E também afirmaram que tanto as visitas quanto as ligações não foram proibidas. Não há prazo para que a justiça analise os apelos de Jorge. Para mim vai ser o final do ano mais difícil para a minha vida. Eu estou proibido de ver meu filho. Poxa, eu não sou um criminoso, entendeu?